É o Elíptido de Mandela Moleque ruim Fala pra ela, seu zap Ela produtou na favela e não quer ir embora mais Olha como tá o morrão Mó paz, mó paz, mó paz, mó paz Frampa da Marquitada que tá te chamando Frampa da Marquitada que tá te chamando Ela vem por cima cavalgando Oi, vai crepando Oi, vai sentando Oi, cavalo, cavalgando Vem por cima, esse é dano Oi, vai crepando Oi, vai sentando Oi, cavalo, cavalgando Vem por cima, esse é dano Dois dias dentro da favela, não quis mais voltar pra casa Passou a tenu da tena que ela tava sequestrada Tava nada, tava na revoada Só se divertindo com a tropa da Marquitada Tava nada, tava na revoada Só se divertindo com a tropa da Marquitada Tava nada, tava na revoada Só se divertindo com a tropa da Marquitada Trampa da Marquitada que tá te chamando Que tá te chamando Que se envolver com a tropa da Marquitada Só toma cuidado pra não se iludir Cuidado que não vai te comer Vai sim, e depois vai sumir Tá bom, que não vai te comer Cuidado que não vai te comer Tá bom, que não vai te comer Vai sim, e depois vai sumir Vai sim, e depois vai sumir É a tropa da Marquitada que tá te chamando E a tropa da Marquitada que tá te chamando Ela vem por cima cavalgando Vai crepando, vai crepando Oi, papai, esse é dano Oi, papai, capa os cafalgando Oi, papai, que tá te chamando Oi, papai, vai crepando Oi, papai, esse é dano Oi, papai, capa os cafalgando Vem no cima, esse é dano